1, 2, 3... Ora, se a dor se dissipasse em meia hora O mundo congelasse neste instante Viver pra sempre o ponto dominante Veja bem, a vida não é bem assim A história é tudo que se grava na memória E é meu ver de esquecer do relance Não creio que esteja nosso alcance além Não sei também se é o fim da hora Encontro neste ponto equidistante Entre as fulminas fiz que a gente chora E o efeito alucinógeno e incalmante Que tem no ar de quem quer amar De um lado esqueça Só vou me machucar, desapareça De outro contra tudo que interessa Vou direto ao ponto que interessa Perco a cabeça e me deixo voltar 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 Ora, se a dor se dissipasse em meia hora O mundo congelasse neste instante Viver pra sempre o mundo dominante Veja bem, a vida não é bem assim A história é tudo que se grava na memória E a meu ver, lhe esquecer nem relaxe Não creio que esteja só pra se ir além Não sei também se é o fim da hora Enquanto neste ponto é que destaque Entre as fome e nas fiscas a gente chora E o efeito alucinógeno e decalmante E no ar tem quem quer amar, tem um lado esquerdo Só por machucar, desapareça De outro contratudo que peça Vou direto ao mundo que me interessa Pelo H5 me deixo voltar Pelo H5 me deixo voltar Pelo H5 me deixo voltar Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto